O tema que eu quero dar, a ênfase não é no medo, é o não tenho medo. Eu queria que o medo ficasse na fonética bem diminuída, bem pequena hoje, ou seja, não tenho medo. Ou seja, o medo é o menor, o medo realmente não vai tomar conta de nós. A situação você já sabe, estamos tratando dessa questão do coronavírus, estamos tratando de pessoas que estão entrando em pânico, não sabem o que fazer. E a pergunta é o que faremos, não vou me preocupar pastor, estou nem aí, quer saber? Deus está no céu, não quero nem saber, vou continuar levando a vida igualzinho eu levava, que se lasque, não estou nem aí, sabe? O sangue de Jesus me guarda, eu não vou me cuidar, eu não vou fazer nada disso. Será que é isso que a Bíblia nos ensina? Será que a Bíblia não traz um pouquinho sobre o fator precaução? E mais do que isso, será que a Bíblia não traz também sobre o fator de amarmos aos nossos irmãos e nos cuidarmos, tanto para não infectá-los, como sabendo que se formos infectados, infectaremos a outro? Proteger a gente, protegendo os nossos irmãos? Será que é esconder, desculpe, é fingir que nada está acontecendo e levar a vida normal no dia a dia? Bom, pense nisso, eu não acho que é bem isso que a Bíblia ensina, mas também tem outro extremo. Outro extremo é sair igual um desesperado, doido, comprar todo o álcool gel que você encontrar no mundo e todo o papel higiênico que você encontrar pela frente, se trancar em casa e esperar o fim do mundo. Também não é para isso, a Bíblia nos ensina que não é para isso. Olha, eu não sou especialista no assunto, eu não sei exatamente o que vai acontecer, mas eu posso te dizer uma coisa, eu não sei como isso vai terminar, mas eu posso te dizer que Deus está no controle. Hoje eu quero falar da perspectiva, do ponto de vista da fé. Quero te dar um exemplo pessoal, assim, vários dos meus amigos têm sido afetados pelo coronavírus diretamente. Tive uma longa conversa com um pastor amigo meu na França, que eu já tive a oportunidade de estar ministrando na sua igreja local, onde ele foi, ele me contou que ele foi um dos primeiros, aliás, o foco do bairro foi a igreja dele. Mais de 20 pessoas da sua igreja ficaram infectadas pelo coronavírus e ele compartilhou um pouco do que viveram. E deixa eu te falar, todos estão bem, todos estão recuperados, já passou a quarentena de todos, já estão tranquilos e guardados pelo Senhor, graças a Deus. Mas foi algo que acertou a gente bem de perto, aconteceu na igreja do nosso amigo logo ali. E isso, nós não podemos ficar imunes a isso, mas também não podemos esquecer, Deus está no controle. O que está acontecendo hoje no mundo? Hoje no Brasil, jogos de portões fechados, na América jogos cancelados de todos os esportes, conferências, os maiores concertos, a Broadway está fechada, viagens, escolas, tudo cancelado. Essa semana agora vai ficar todo mundo em casa. restrições de voos de país para país. Imposição de quarentena em alguns locais. E pasmem, pasmem! Não tem papel higiênico para comprar em mais lugar nenhum. Ninguém acha papel higiênico. Está faltando o que fazer. Eu vou ignorar isso tudo? Ou eu vou estocar o máximo que eu puder de tudo e me trancar em casa? Bom, eu quero tratar com você hoje de três coisas que você precisa entender. Mas antes de falar dessas três coisas, eu queria dizer apenas algo. Me lembrando do 11 de setembro. Me lembrando do 11 de setembro. Não tome decisões rápidas. Não tome decisões no meio da crise. Não tome decisões pelo medo. Não tome decisões pelo pânico. Isso terá preço e será um preço alto para o resto da sua vida. No momento de crise, no momento de pânico, a melhor coisa a fazer é não projetar, não se mover imediatamente para o seu futuro. É analisar, orar, buscar em Deus, entender os fatos para que você mova. Quero te lembrar que como discípulos de Jesus, nós temos um filtro no qual nós baseamos as nossas decisões. Nós não somos movidos pelo desespero, não somos movidos pelo medo. Nós não somos desse mundo. Nós não podemos nos conformar com este mundo. Nós não podemos viver como pessoas que não têm esperança. Nós precisamos entender que somos diferentes. E aí então, por isso é o tema da mensagem de hoje. Não tenho medo. Eu não tenho medo. E tem três coisas que nos diferenciam das outras pessoas. Quero analisar com você hoje três pontos. O primeiro ponto é o seguinte. Anote aí, viveremos pela fé, não por vista. Três pontos chaves que nós temos que, três estacas, três fundamentos que a gente tem que ficar no solo da nossa vida nesse momento e dizer assim, ó, é isso que eu vou viver. Então, é isso que eu vou, pautado nesses três pontos que eu vou viver nesses dias. Primeiro, não viva pela vista, mas viva pela fé. Vivemos pela fé e não pela vista. O medo do que vemos não pode nos dominar. A gente, quando lê o Evangelho, a gente vê em João, no capítulo 14, a gente vê Jesus consolando os seus discípulos. A gente vê Jesus, na verdade, confortando os seus discípulos. João 14, 1, ele disse assim, Não se perturbe ou não se turve o vosso coração. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Ou seja, não se desespere o seu coração. Não perturbe o seu coração. Creia em Deus. Creia também em mim. Já no versículo 27 de João, capítulo 14, nesse mesmo capítulo, Jesus diz, Deus, deixo-lhes a paz. A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se turbe o seu coração. Não tenham medo. Não tenham medo. Jesus deixa isso bem claro. E eu amo a maneira como foi traduzida pela NVT, a nova versão transformadora das escrituras, que diz assim, olha, olha que lindo. Diz assim, Eu lhes deixo um presente. A minha paz. E essa paz que eu lhes dou, é um presente que o mundo não pode dar. Portanto, não se aflijam. Não tenham medo. Não se aflijam. Não tenham medo. Porque Jesus deixou um presente. Presente. Essa é a paz. Paz que sobressai, sabe? Sobrepassa, na verdade, todo o entendimento. Sabe? Eu queria te lembrar uma coisa. Durante esses últimos, aí esse início do ano, né? Que esse vírus nasceu no final do ano passado, e no início desse ano, quando começou a se espalhar pelo mundo. Deixa eu te contar algo, que talvez você não parou para pensar ainda. Mas eu quero te dizer algo que não aconteceu. Não aconteceu. Deus não estava no seu trono, e de repente, ele viu isso acontecendo, bateu a mão na testa e disse, Uau! Por essa eu não esperava. O que eu vou fazer agora? Como eu vou conter isso? Ou seja, isso não pegou Deus de surpresa. Essa cena não aconteceu. Sabe? Deus é fiel. Deus está no controle. Ele é bom. Ele tem um plano. Ele nunca te deixará só. Ele nunca te abandonará. Ele nunca se esquecerá de nós. E nós precisamos crer nisso. Deus trabalha o tempo todo, de todas as formas, de todas as maneiras, no meio de todas as crises, em qualquer situação que possamos passar. Deus está trabalhando. E sabe o quê? Quando Deus trabalha, Ele faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus. Deixa eu te dizer algo, que nesse momento, talvez o seu coração está temeroso, talvez você não está muito seguro, mas olha, escute. Deus está trabalhando na sua vida, e você vai sair disso. Se você agarrar com Deus, se você buscar ao Senhor, você vai crescer durante esse tempo. Você vai agarrar nisso. Deus vai te levantar e você vai sair. Vamos sair dessa crise muito melhor do que entramos nela. Escute. Isso também vai passar. Esse coronavírus também passará. Paulo disse, olha, em 2 Timóteo 1,7. Olha que lindo o que Paulo disse. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Nós não entraremos em pânico. Por que não entraremos em pânico? Porque temos paz. A paz não vai permitir que a gente entre em pânico. Nós não seremos dominados pelo medo. Por que não seremos dominados pelo medo? Porque eu tenho fé. Eu creio. A fé é a esperança daquilo que se espera, sabe? É a certeza que as coisas que estamos esperando vai se manifestar. É a fé que vai trazer a evidência, aquilo que esperamos. Por causa disso, eu não vou ser dominado pelo medo. Ao invés de segurar no medo e me desesperar, eu vou me agarrar na fé e esperar o que Deus vai fazer. O apóstolo Paulo diz, porque vivemos por fé e não pelo que vemos e não pela vista. Está em 2 Coríntios 5, 7. Vivemos pela fé, não por vista. O medo não pode guiar a forma pelo qual nós vivemos. Ou seja, aquilo que está diante dos nossos olhos não pode determinar as nossas atitudes hoje. Não pode determinar a nossa resposta. Então, a primeira coisa é, o primeiro ponto, vivemos pela fé e não por vista, ou pelo medo. O segundo ponto que devemos pautar a nossas vidas nesses dias, e é muito importante isso, é guarde isso no seu coração. Somos sacrificiais, não egoístas. O segundo ponto é, somos sacrificiais, não egoístas. O que eu quero dizer com isso? Somos servos. E nesses dias, temos que pensar com cabeças de servo. Eu fiz uma brincadeira ontem, postei. Amigos do Brasil inteiro, principalmente, estão escandalizados. Eu comprei alguns papéis toalhas e comprei alguns papel higiênico e botei tudo em cima do outro e botei na escada e desci e botei em cima de uma caixa ainda para ficar bem alto. Fiz uma maquiagem ali de imagem, né? E vim falando, brincando. Veja lá, ainda está na minha linha de tempo lá nos meus stories do Instagram. Arroba PR Marcelo, se você não segue ainda. E aí eu fui descendo e aí eu falei que eu não entendo como que os americanos compram tanto papel higiênico e atrás de mim tinha aquela muralha de papel higiênico. A verdade é que metade era papel higiênico, metade era papel toalha. E estava em cima de uma caixa ainda que eu tampava da forma que eu estava sentado. Porém, sim, comprei mais papel higiênico e comprei mais papel toalha do que eu precisava. Mas, apesar de ter oito pessoas que vivem dentro da minha casa, eu pensei, terá pessoas, terão famílias, existirão mães que eu precisarei suprir. Além da minha família, ao redor eu tenho uma família espiritual enorme e tenho a responsabilidade de uma cidade nas minhas costas, de um povo carente nas nossas costas. Não eu tenho, nós como igreja temos. Então, nós compramos muitas coisas e isso está dentro do que eu vou falar aqui. Eu tenho coisas para compartilhar. E nesse tempo, nós precisamos entender que somos sacrificiais e não egoístas. Não podemos sair comprando tudo só para nós. nós temos que pôr o nosso irmão em autoestima, pensar mais no próximo. O apóstolo Paulo coloca assim, olha, em Filipenses 2, 3 e 4. Nada façam por ambição ou por ganância ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cuide cada um, não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. Paulo escrevendo para a igreja que se reunia na cidade de Filipos, ele falou isso, ele falou, olha, pense nos seus irmãos também. Sabe, a igreja primitiva no seu primeiro século, a igreja que você lê ali no livro de Atos, eles sofreram perseguições extremas. Muitos perderam a sua vida por amor do Evangelho, pela sua fé, mas eles compartilhavam todos. Não é interessante que na igreja de Atos não mostre a ninguém saindo, comprando tudo, ajuntando dentro de casa tudo só para ele, esperando, imagina o supermercado de Jerusalém, a prateleira, mostrando, não, imagina isso escrito nos livros de história e compraram tudo e guardaram tudo e estocaram em suas casas. Não, a Bíblia diz que eles repartiam tudo entre si, que eles tinham tudo em comum, exatamente em Atos no capítulo 2, versículo 44 e em diante, diz assim, os que criam, compartilhavam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, compartilhavam tudo e iam até mais além, vendendo as suas propriedades diante de tantas perseguições que estavam vivendo, distribuíam cada um conforme a sua necessidade, todos os dias, não era só domingo não, viu, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração. Que coisa linda, se reuniam todos os dias, deixa eu te dizer, nós estamos no momento de precaução, eu estou, você que não faz parte da Home Church, está nos acompanhando online, nós estamos aqui há 20 minutos, 15 minutos de Manhattan, daqui da janela, aqui de trás, eu estou olhando para ela, eu posso ver o desenho de Manhattan ao fundo, né, e ali é onde está um foco, Nova York, New Rochelle ali do lado um foco, nós estamos do lado de um foco e nesse momento toda a precaução foi nos pedida, não reunir, ficar distante, evitar aglomerações, algumas cidades aqui já proibiram, acima de 50 pessoas estar reunidas, estão cancelando festas de casamento, muita coisa, porém, serão tempos que a gente não vai estar juntos em aglomeração, mas precisamos nos reunir com a família, com os vizinhos, com o nosso ciclo, online, a gente não pode ficar sozinho e sabe o que? Isso que estamos vivendo abriu uma porta para a gente, nós não vamos convidar mais pessoas apenas durante esse tempo para ir no culto de domingo, aliás, não vamos fazer porque hoje não temos, eu não sei se a semana que vem teremos, vamos acompanhar de perto, porém, nós podemos convidar todos os dias para escutar a palavra no YouTube, para orar conosco pelo telefone ou se é vizinho, está no seu contato aí de dia a dia e você sabe que estão bem, então tenha esse ponto de contato, de convívio, evangelizem, use esse tempo para comer junto, para estar junto, para orar junto, a começar, papai, mamãe, filhos, a fazer isso junto vocês todos os dias, Jesus disse claro em Mateus 18, 20, pois onde se reunirem dois ou três em meu nome, ali eu estou no meio deles, eu queria te lembrar que o resultado disso a longo prazo é muito bom, porque diz assim no versículo 46 de Atos 2, todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos, eu creio de todo o meu coração que durante esse tempo, seja uma semana, duas, três, eu não sei, mas eu vou te dizer, Deus vai acrescentar pessoas à igreja, Deus vai usar você, o corpo de Cristo vai crescer, seja você da Home Church ou de qualquer outra igreja que está me assistindo agora, escute isso, Deus vai usar a sua vida e nós vamos sair disso como igreja, maiores do que entramos, será um tempo de crescimento, mas guarde isso no seu coração, seja sacrificial, seja servo, não seja egoísta, não pense só em você, eu tenho sim coisas aqui para compartilhar e quero fazer esse desafio aqui a toda a igreja e quero até inclusive pedir, se você conhece pessoas na nossa região que por qualquer situação, por trabalho que parou ou por qualquer coisa que elas estão vivendo, estão precisando e precisando de comida, de arroz, de feijão, de utensílios gerais, de comidas não perecíveis, nós temos isso para suprir, a nossa igreja vai sair do normal, vai dividir, vai lá visitar, vai levar, porque nós nascemos para servir, nós nascemos para repartir, é essa a essência do evangelho em nós, não pensamos somente em nós, temos o nosso irmão em autoestima, principalmente os mais carentes, os necessitados, igreja, é a sua vez de brilhar, de aparecer, de mostrar para todos que nós somos diferentes, que Deus colocou em nós um amor que nos leva a ser sacrificial, que nos leva a servir, então, vivemos pela fé, o primeiro ponto, o segundo ponto, somos sacrificiais, não egoístas, o terceiro ponto, brilhamos uma luz, brilhamos a luz, nós não escondemos a nossa luz, nós somos luz, diz o Senhor Jesus em Mateus, no capítulo 5, vocês são a luz do mundo, olha, são tempos de trevas, essa palavra vale muito hoje, como valeu sempre, mas em momentos assim, que se destaca essa palavra, e eu quero te dizer, deixa essa luz brilhar em você, quanto mais escuro, está aí fora, mais necessidade, temos de uma luz, Jesus disse, vocês são essa luz, a luz do mundo, ele diz, não se pode esconder uma cidade, construída sobre um monte, e também ninguém, acende uma candeia, e a coloca debaixo de uma vasilha, ou seja, acende uma luz, e a tampa, a esconde, ao contrário, nós colocamos num lugar apropriado, e assim ilumina todos, os que estão na casa, assim, brilhem a luz de vocês, diante dos homens, para que vejam as suas boas obras, e glorifiquem ao pai de vocês, que está nos céus, durante esse período de incertezas, preste atenção nisso, people are afraid, as pessoas estão com medo, as pessoas estão incertas, as pessoas estão inquietas, há um pânico batendo na porta de muitas pessoas, elas estão necessitadas de esperança, o que é esperança? Esperança é confiar, é esperar, é saber que algo vai acontecer, é ter confiança, é saber que aquilo que nós esperamos, vai acontecer, mesmo que a gente não saiba como, o povo está precisando de esperança, nós temos esperança para dar, sabe o que, como eu estou tomando esse café, nessa taça de esperança, seja, sabe, alguém que leve esperança, leve esperança, apareça, deixa a esperança fluir de você, sabe, é, entenda que está cheio de pessoas na rua, buscando esperança, e você é portador dessa esperança, deixa essa esperança brilhar, sair através de você, e alcançar, levamos esperança, como igreja, como corpo de Cristo, levamos luz, porque brilhamos, e levamos o amor, e repartimos esse amor, sabe, esse vírus, me parece altamente contagioso, eu conversei com, esse amigo meu, pastor Nuno, da igreja da França, ele me disse, que espalhou muito rápido, altamente contagioso, minha oração, minha oração, é que Deus levante, nesse tempo, em minha vida, em sua vida, cristãos, muito mais contagiosos, do que esse vírus, que a gente, do que esse vírus, que a gente possa alcançar, que sejamos cristãos, muito mais contagiosos, que esse vírus, e possamos tocar, alcançar, e quem a gente tocar, e alcançar, que a gente contagie, com a graça, com o amor, com o favor, sabe, e com a esperança, em Cristo Jesus, que espalhem a esperança, que espalhem o amor, que espalhem a vida de Cristo, esse é o cristão, que o Senhor, está levantando, nesses dias, esse é o cristão, que eu quero ser, esse é o cristão, que eu quero, que os meus filhos sejam, esse é o cristão, que eu oro, para que a minha, a minha família, e minha família espiritual, seja, é esse nível de cristão, que eu quero, que a igreja de Cristo seja, na verdade, eu estou falando, eu quero, mas eu sinto, que é esse o mover, do Espírito Santo, para que sejamos, nesse momento, nós, não somos desse mundo, não somos desse mundo, escute algo, o que nós temos, que é o amor de Deus, e a esperança de Deus, ele se espalha, muito mais rápido, do que qualquer vírus, que está por aí, nós precisamos, entender, que não podemos, nos entregar ao desespero, ao pânico, sabe, a agonia, a incerteza, como aqueles, que não tem Deus, como aqueles, que não conhecem, ao Senhor, estamos em uma batalha, sim, estamos em uma batalha, mas deixa eu te lembrar, não lutamos contra a carne e sangue, mas contra principados, e potestade, deste mundo tenebroso, não nos deixaremos, vencer pelo mal, venceremos o mal, com o bem, não somos daqueles, que retrocedem, não, vou repetir, não somos daqueles, que desanimam, que retrocedem, que são destruídos, mas somos daqueles, que creem, que vivem pela fé, e por elas, são salvos, deixa eu te dizer algo, o Senhor, não se atrasa, nas suas promessas, Deus nunca se atrasa, o que Ele prometeu, Ele vai cumprir, nós não seremos, como as pessoas, sem Deus, nós temos esperança, nós temos a certeza, que tem um Deus, sentado no trono, cuidando de nós, claro, teremos cautela, toda a cautela, toda a cautela, teremos nesses dias, eu te desafio, a realmente, não agir, como um cristão, alheio, ao que está acontecendo, para o bem, da sua própria família, eu, 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 literalmente, vi, vi o meu filho, saindo, pela rua, e eu também, saindo, muito preocupado, quando eu volto, em lavar as mãos, em tirar a roupa, em não trazer, nada para dentro, dessa casa, e sabe o porquê? Porque, não apenas, nós não queremos, ficar infetados, nós não queremos, infetar as pessoas, que nós amamos, no nosso caso, nós temos vovô, vovó, que mora dentro de casa, que estão entre, a classe mais vulnerável, que, 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 o vírus alcança, nós não queremos, então, ou seja, cuidamos uns dos outros, a gente, se protege, não só por amor, a, a nós mesmos, não, se eu morrer, eu vou para o céu mesmo, tá bom, queridinho de Jesus, mas dá para você pensar, um pouquinho, na sua família, dá para você pensar, um pouquinho, naquelas pessoas, que te amam, e que vão estar, se cuide, tenha, é, cautela, mas não se entregue, ao desespero, sabe, nós, apesar de toda a cautela, não desistiríamos, de nos reunir, como família, com o nosso ciclo, de vizinhos, que a gente sabe, que, é, se alguém deles, tem problema, então, tem que, que está em quarentena, mas, não deixaremos, de nos reunir, de abençoar uns aos outros, não deixaremos, de ministrar uns aos outros, não deixaremos, de estar presencialmente, eu disse presencialmente, mas deixa eu consertar, não estaremos, de estar ativamente, presente na internet, sabe, nos reunindo, a ferramentas tremendas, para isso, fazendo-se pulado, células, buscando, nesse tempo, viver, a comunhão, a coinonia, que é tão importante, no corpo de Cristo, e digo mais, viver de forma, ainda mais intensa, nesses dias, que as pessoas, estão necessitadas, nós, não temeremos, sabe, por quê? Porque o Senhor, é o nosso pastor, não teremos, medo, de nada, eu não me envergonho, do evangelho, eu não me envergonho, da cruz de Cristo, eu não me envergonho, do mover de Deus, e durante esses dias, eu estarei ativamente, nos meus amigos, nos grupos de WhatsApp, nas mídias sociais, no Facebook, onde quer que seja, que você mais se comunica, ministrando, e levando, essa esperança, semelhante, aos cristãos, do primeiro século, que enfrentaram, aquela dificuldade enorme, nós queremos ser, nesses dias, e tinha algo neles, que eu quero, pedir, que você considere, e peça, que o Senhor faça, brilhar, no seu coração, de novo, que é essa frasezinha, aqui ó, não podemos, parar, de falar, do que vimos, e do que escutamos, esse era um discurso, na boca deles, na boca dos apóstolos, na boca da igreja primitiva, nós não podemos, parar de falar, do evangelho, do que vimos, do que experimentamos, eu, quero que você, pense um pouquinho, nas escrituras, se você pode, abra comigo, Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, eu quero ler junto com você, quero que você, medite nesse texto, quero que você, faz disso, uma realidade, na sua alma, no seu coração, a Bíblia diz assim, Filipenses, capítulo 4, no versículo 6, não andem, ansiosos, por coisa alguma, não andem, ansiosos, por coisa alguma, não entrem, em desespero, não entrem, em pânico, não deixe a ansiedade, tomar conta, do seu coração, não ande, ansiosos, por coisa alguma, por nada, sabe, diz as escrituras, e diz assim, mas em tudo, pela oração, e súplica, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, preste atenção nas escrituras, não ande, ansiosos, por coisa alguma, mas em tudo, pela oração, e súplicas, e com ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede, excede todo o entendimento, o que quer dizer isso? Olha, enquanto eu apresento a Deus, as minhas súplicas, eu posso suplicar, eu posso levar as minhas preocupações a Deus, é isso mesmo, mas enquanto eu apresento, essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, essa paz que ninguém entende, como que você está em paz, diante de tanta gente desesperada, pois é, essa paz, que é a certeza, que temos um Deus cuidando de nós, que vai trazer-se, que vai refrigerar a nossa alma, essa paz, que excede todo o entendimento, vai guardar, vai fazer uma couraça, uma muralha de proteção, ao redor do nosso coração, e da nossa mente, em Cristo Jesus, ou seja, quanto mais, nós buscamos a Deus, quanto mais, nós não nos deixamos dominar, pela ansiedade, mais a paz de Deus, enche o nosso coração, mais a paz de Deus, toma conta de nós, nós somos diferentes, sabe, diga isso, para quem está aí do seu lado, diga assim, nós somos diferentes, né, eu tenho um pastor amigo, que gosta de falar, você é Joe, você é Joe, né, vira para a pessoa aí do seu lado, e pode dizer isso, você é Joe, Joe o quê? De outro mundo, você não é desse mundo, você é de outro mundo, ok, você não é daqui, você tem que ter uma postura, de outro mundo, não nos conformar com esse mundo, como diz as escrituras, mas transformar a nossa mente, nossa mente é transformada, sabe, para terminar, para terminar, eu queria ler com você, segundo Coríntios 4, 7 a 9, que diz assim, mas temos esse tesouro, em vaso de barro, para mostrar que esse poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados, se é pressionado, show de bola, o que que está dizendo, nós somos vaso de barro, mas o poder de Deus, vai fluir através de nós, e vai ficar evidenciado, que não somos nós, meu irmão, a gente é de barro, muito menos do que está acontecendo, agora chacoalha a gente, mexe o nosso coração, deixa a gente incerto, porém sabe o que, o poder de nós, o poder de Deus, vai trabalhar em nós, sabe, e vai, e vai evidenciar isso, e diz o versículo 8, de todos os lados, somos pressionados, porém, não desanimados, ficamos perplexos, mas não desesperados, somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos algumas vezes, mas não destruídos, sabe por quê? Porque não tenho medo, você pode dizer isso, agora, bater no peito assim, dizer assim, não tenho medo, sabe, o Senhor é contigo, deixa eu te dizer, o Senhor está guardando a sua casa, o Senhor está guardando a sua vida, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará, a tua tenda, o Senhor está contigo, está aí um dever de casa, essa semana, pra você meditar, pra você pensar, ler o Salmo 91, com a sua família, ler o Salmo 91, com seus filhos, sabe, gastar tempo nisso, o Senhor está no controle, da sua vida, sabe, Ele vai te guardar, você está seguro no Senhor, eu quero orar por você agora, se você pode, aí onde você está, sabe, junto com a sua família, fecha os seus olhos, fecha os seus olhos, em nome de Jesus, peça ao Espírito Santo, para ministrar no seu coração, sabe, tenha isso dentro do seu coração, aí assim, Espírito Santo, olha, ministra no meu coração, me transforma, para que eu seja tudo aquilo, que o Senhor precisa que eu seja, nesse momento, que todo o medo, o pânico, saia em nome de Jesus, que essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, possa brilhar, crescer dentro de mim agora, e que eu possa sair, dessa reunião hoje Senhor, não apenas seguro, mas trazendo segurança a todos.